Uma das coisas que eu gosto muito de fazer nos meus vídeos é colocar animações. Isso porque tem algumas animações que te ajudam a passar uma mensagem sem que você tenha que ficar falando isso. Por exemplo, essa aqui ó, que é uma animação que diz que você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações, mas eu não preciso ficar falando isso em todo vídeo. Eu coloco uma animação como essa e essa animação já faz esse processo. Nossa, Heber, que incrível! Exatamente. Só que para fazer as animações que nem essa, geralmente eu uso o Adobe Premiere, que é um programa que eu uso para fazer as edições dos meus vídeos, mas hoje não. Hoje eu vou te mostrar como colocar essas animações que eu fiz no After Effects, mas usando o CapCut no celular. Antes da gente ir aqui para o celular, calma, deixa eu te explicar uma coisa aqui sobre o After Effects. No After Effects eu já te mostrei como fazer uma animação bem parecida com essa. Então se você quiser, clica no card e assiste esse tutorial para você poder me acompanhar depois neste aqui. Mas se você também não quiser, não tem problema. O importante no After é você criar uma camada de background na cor verde. Esse verde estralado aí, ó. Para isso, é só você ir lá em cima na opção de Layer, New, Solid. E aí você coloca essa cor bem verde mesmo. Uma outra coisa que você pode fazer também é diminuir o tamanho da sua composição. Para isso, é só ir lá em cima na opção de Composition, Composition Settings. E aí você muda aí, ó, esse Widget e Height para ele ficar um pouquinho menor, né? Você não precisa de uma área tão grande, já que a sua animação é um pouco menor. E por último, você tem que renderizar isso aqui. Que basicamente é você exportar transformando em um vídeo. Nossa, Heber, como é que eu faço isso? Eu já fiz um tutorial explicando todo o processo do After Effects. De como que você faz as suas animações nele. E como é que você exporta os seus vídeos. Então, se você não sabe nada sobre o After Effects, clica aqui nesse card e assiste esse tutorial. Agora sim, a gente vai para o CapCut. Para a gente começar, eu vou só um pouquinho para o lado. E aí eu vou deixar aqui no cantinho, ó, a telinha do meu celular, certo? Aqui, ó, eu vou trazer este vídeo que eu exportei no After Effects. Nossa, mas como é que eu coloco o vídeo do After Effects no computador dentro do celular? Você pode usar um drive na internet, por exemplo, o Google Drive, algum serviço de nuvem ou até aplicativos que fazem essa transição toda, tá? Então, joga dentro do seu celular primeiro. E aqui no celular, o que você faz? No CapCut, ó, não seleciona nenhuma camada. Então, clica aqui embaixo nessa área escura. E aqui embaixo você clica em camada. Aqui embaixo tem a opção bem básica de colocar adicionar camada. No adicionar camada, eu vou colocar o vídeo. Então, dou um toquezinho. Essa é a animação maravilhosa que a gente tem, ó. Clicou, clicou e depois todo mundo vai embora. Então, eu vou clicar aqui embaixo em adicionar. Aqui é o mesmo básico do CapCut. Você pode segurar em cima da animação, ó, e definir a partir de que momento do vídeo ela vai ficar. Eu vou deixar aqui bem perto do começo mesmo. Só que essa animação está com esse fundo verde horrível. Então, clica em cima dessa animação que a gente fez. E aqui embaixo, ó, você tem uma opção que se chama Recorte. Tô falando até com sotaque, você viu? Recorte. Aqui você tem a opção, ó, de Chroma Key. Essa última da direita, ó. Ele vai dizer aqui qual é a cor que você quer remover. Eu vou te contar um segredo. Quando a gente fala de Chroma Key, muita gente associa com uma cor verde. Só que os programas no geral, como o CapCut e outros programas que removem o Chroma Key, eles não removem o verde. Eles removem qualquer cor que você queira. Só que a gente coloca o verde porque o verde é uma cor bem diferenciada da maioria das cores que a gente tem no mundo. Então, aqui, ó, você pode segurar e arrastar e deixar esse quadradinho aqui, onde você tem essa bolinha amarela no meio, bem em cima da cor verde. E aqui embaixo você coloca a opção de Intensidade. Você arrasta pra sua direita pra colocar o quanto você quer, ó, que ele remova dessa cor verde. No geral, não precisa colocar muito, não, ó. Só um pouquinho que você coloque, ó, ele já remove praticamente tudo. E aí, se você quiser ainda, tem a opção de Sombra do lado, onde você pode colocar como se fosse uma sombra de fundo. Às vezes é legal, às vezes não. Eu acho que às vezes ele fica meio zoado mesmo. Mas uma vez que você terminou, é só clicar na opção de Checado aqui do lado direito, ó. E pronto, a animação tá certinha em cima do vídeo. Só que é lógico, a animação tá bem no meio da minha cara. E neste caso, eu não quero isso. Então, na tela mesmo, ó, você clica e arrasta e desce a sua animação até uma área onde não vai atrapalhar. Como a gente tá falando de animações, por exemplo, pra Reels ou pra Shorts, aqui, se você deixar muito embaixo, tem aquelas opções de descrição, com texto e um monte de coisa. Então, não deixa muito embaixo, assim, não, porque vai cobrir tudo. Coloca um pouquinho pra cima, tipo aqui. E aí, você tem seu vídeo rolando, ó. Que é o vídeo para quê? Pra fazer uma edição dentro do CapCut. É isso, esse vídeo não tem nada... Olha que maravilha! Então, você tem animações do After Effects rolando dentro do CapCut. Adoro! Agora, chega de CapCut, eu quero falar pra você duas coisas importantes. A primeira delas é, se você quiser dominar o CapCut e fazer edições incríveis, o primeiro link na descrição do vídeo, aí embaixo, é o link pra você dominar o CapCut e fazer as suas edições pelo celular, usando todos os principais recursos do CapCut. Esse curso tá maravilhoso e um monte de gente pediu, falando, nossa, Hebreu, eu quero um curso de edição de vídeos no celular. Então, você tem o primeiro link na descrição do vídeo, aí embaixo. E, é claro, se você quiser aprender a trabalhar com After Effects, o segundo link é o link do curso de After Effects, também pra você dominá-lo de uma vez por todas. E aí, se você usar as duas coisas, ai, os seus vídeos vão ficar maravilhosos. Agora, por último, antes de ir embora, eu já mostrei também aqui neste vídeo, como que você pode deixar as suas edições do CapCut muito mais dinâmicas, usando cortes mais precisos, pra você tirar as pausas do seu vídeo. Eu acho que vale a pena você clicar nesse vídeo aqui, hein? Tchau!